Ei, vamos lá, joga essa granada aí pra explodir esses caras, taca fogo, bicho. É, tá na hora mesmo. Olha lá, os caras estão se lascando lá. Eita, pega! Tá, vamos, tá sem hora de brincar agora. Atira, atira. Alavanta acima! Toma. Toma, toma. Toma. Piu, piu. Ah, não tem mais cara lá. Toma. Ainda bem que eles não me... Eita que eu disse. Ainda bem que eles não me viam. Ah, não. Não tem nem minuto de paz. Cadê os caras lá? Aqui. Toma. Aaaaaah. Ah, idiota. Você não sabe que você é burro? Hã? Gerônimo. Opa, que é isso? Aqui é o Zé da manga, e eu vim te dar uma manga. Eu também quero, com uma manga, sim? Não. Isso, eu já fui de vós. E eu quero uma manga também. Aqui é sua manga. Eu disse pra ele que era a manga. Ah, eu só tô pegando fogo, nada demais. Tá vendo? Tô pegando fogo. Toma aqui um pouco da minha energia. Nossa, estou indo para uma festa de aniversário. Ah, a festa de aniversário está ali. Estão chegando, galera. Só preciso mandar esses trepórdios. Estão chegando, galera. Só preciso passar por esse segurança daqui. Pra chegar na festa de aniversário. Ah, enquanto a gente vai chegando, vamos botar aqui. Ah, é. Finalmente cheguei na festa de aniversário. É daqui esse tempo todo. Cara de sacanagem. Fez aniversário. Ah, eu tô tanto. Achei que eu ia cair. Má do Roblox. Eu sou o rei do gado. O DJ mais gado do mundo. Eu que sou o mais gado do mundo. Hã? É. Percebeu mesmo que eu sou gado mesmo. Fica quieto. Ai. Mas não vai ficar assim. Eu sou o maior gado do mundo. Ei. Você é o maior gado. Eu sou o maior gado do mundo. Ninguém conseguiu me derrotar. Caca. Caca. Vou levar o meu braço. É. Fugiu. É. Meu Deus. E ele quase desertou em mim. Então chegamos. Porque perdemos tudo. Vocês perderam tudo. Não fica com essa carinha. É. Chegamos, rapaziada. É, eles também. Eita pera, tá caindo. Tá tendo uma queda de energia. Vamos cair. Ah, não caímos, não. Ainda bem. Eita pera, o que tá batendo? Caraca!